Um dia os seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário E aí? Que hoje eu te amo, não vou negar Mais forte Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim, sem você Futebol sem bola, piu-piu sem prajola Sou eu, assim, sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalanques vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim, sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim, sem porquê Amor sem validade Amor sem validade